Hoje eu tô liberado, vou cair na zoeira, bebê dança porra, que eu negar a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra gastar, quem espalhou no mundo, que se vire pra juntar Hoje eu tô liberado, vou cair na zoeira, bebê dança porra, que eu negar a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra gastar, quem espalhou no mundo, que se vire pra juntar DJ, deixa o sapo cá, e hoje eu vou beber até o dia glória DJ, deixa o sapo cá, e hoje eu vou beber até o dia glória Hoje eu tô liberado, vou cair na zoeira, bebê dança porra, que eu negar a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra gastar, quem espalhou no mundo, que se vire pra juntar Hoje eu tô liberado, vou cair na zoeira, bebê dança porra, que eu negar a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra gastar, quem espalhou no mundo, que se vire pra juntar Eu disse, DJ, deixa o sapo cá, e hoje eu vou beber até o dia glória Eu disse, DJ, deixa o sapo cá, e hoje eu vou beber até a cerveja acabar Ei, DJ, deixa o sapo cá, e hoje eu vou beber até o dia glória Ei, DJ, deixa o sapo cá, e hoje eu vou beber até o dia glória DJ E a galera que curte por razão do interior De semana chegou, e a poeira levantou, e a novinha tudo doido, não dá pra fazer amor E o porró tá bom, não tem hora pra parar, é do piseiro do porró, até o dia glória E a poeira levantou, e a novinha tudo doido, não dá pra fazer amor E o porró tá bom, não tem hora pra parar, é do piseiro do porró, até o dia glória E as gatinha vai lançar, já É do piseiro do porró, 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 que o perro tá bom Chama! Vem de semana chegou, já poeira levadou E a novinha todo doido, não dá pra fazer amor E o forró tá bom, não tem hora pra parar No piseiro do forró até o dia clarear Vem de semana chegou, já poeira levadou Já novinha todo doido, não dá pra fazer amor E o forró tá bom, não tem hora pra parar No piseiro do forró até o dia clarear Vinha nova, vinha, volta só É no piseiro, piseirão Levanta a poeira no meio de talão É no piseiro, piseirão Levanta a poeira no meio de talão Bora sonhão, sonorização Tchau, tchau! É um bebê dos traduções, está em cima legal e cata tal dos teclados. Nos meus sonhos você é atração, beijos, beijos e abraços. Divertido, tão linda pra mim, seu perfume é que cheirou. Nos meus sonhos você é atração, beijos, beijos e abraços. Divertido, tão linda pra mim, seu perfume é que cheirou. É demais, o amor que sinta que vem dentro do meu peito. Vou atrás, esse nosso amor que é lindo não tem jeito. É demais, o amor que sinta que vem dentro do meu peito. Vou atrás, esse nosso amor que é lindo não tem jeito. Vou atrás. Quando acorda e não vejo você, pois só era um sonho. Sendo assim como sou na real, pra nascer nosso amor. Quando acorda e não vejo você, pois só era um sonho. Sendo assim como sou na real, pra nascer nosso amor. É demais, o amor que sinta que vem dentro do meu peito. Vou atrás, esse nosso amor que é lindo não tem jeito. É demais, o amor que sinta que vem dentro do meu peito. Vou atrás, esse nosso amor que é lindo não tem jeito. Vou atrás. É demais, o amor que sinta que vem dentro do meu peito. Se liga no meu som, que eu vou mandar Esse forró aqui, que faz querer dançar Se liga no meu som, que eu vou mandar Esse forró aqui, que faz querer dançar Dançar sem parar, até estralar o mó botó Eu vim, fui pra beber, a hora rachar o nó Um sangão ardinho, uma banho de suor Vou tricar na lojinha, com a liga, sem dó Esse é o meu piseiro, se dá só Basta, dele escorrega, encaixa Vem com todo fogo, é amor gostoso Ui, é bom demais, basta Ele escorrega, encaixa Vem com todo fogo, é amor gostoso Ui, é bom demais Se liga no meu som, que eu vou mandar Esse forró aqui, que faz querer dançar Se liga no meu som, que eu vou mandar Esse forró aqui, que faz querer dançar Dançar sem parar, até estralar o mó botó Eu vim, fui pra dançar, as aranhas, o caro nó Vou dançar com o ladinho, tomar banho de suor Vou tricar na lojinha, com a liga, sem dó Esse é o meu piseiro, se dá só Basta, dele escorrega, encaixa Vem com todo fogo, é amor gostoso Ui, é bom demais, basta Ele escorrega, encaixa Vem com todo fogo, é amor gostoso Vem com todo fogo, ui, é bom demais Basta, dele escorrega, encaixa Vem com todo fogo, é amor gostoso Ui, é bom demais, basta Olha os repertórios, que mais legal Vai vir nessa forró com nós Na pegada que achou E não tem coisa melhor Que festa no interior Vai vir nessa forró com nós Na pegada que achou E não tem coisa melhor Que festa no interior Agarrado com a novinha Vai pra lá, vem pra cá E banda é desce de maná Pra galera dançar Com o bem, vou cair, levantar Agora tem caldo e fechim Com o bem, bolha se pegando Festa na roça é assim Vai vir nessa forró com nós Na pegada que achou E não tem coisa melhor Que festa no interior Agarrado com a novinha Vai pra lá, vem pra cá E banda é desce de maná Pra galera dançar Com o bem, vou cair, levantar Agora tem caldo e fechim Com o bem, bolha se pegando Festa na roça é assim Vai vir nessa forró com nós Na pegada que achou E não tem coisa melhor Que festa no interior Vai vir nessa forró com nós Que a pegada que achou E não tem coisa melhor Que festa no interior Vai vir nessa forró com nós Que a pegada que achou E não tem coisa melhor Que festa no interior Vai vir nessa forró com a novinha A pegada que achou E não tem coisa melhor Que festa no interior DJ Rio do Marley Bora com o Pim CD Galera de Pau Dato do Piauí Cheguei no pincel Tô doidinho pra dançar Se tem mulher aí, vem Chega pra cá A festa começou E não tem hora pra parar Catatau nos teclados Vai fazer você dançar Eu cheguei no pincel Tô doidinho pra dançar Se tem mulher aí, chega pra cá A festa começou E não tem hora pra parar Catatau nos teclados Vai até o sol raiar Ah, ah, ah 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 Vai até o sol raiar Bora boião Galera do Pau Dato do Pau Dato do Piauí Eu cheguei no pincel Tô doidinho pra dançar Se tem mulher aí, vem Chega pra cá A festa começou E não tem hora pra parar Catatau nos teclados Vai fazer você dançar Eu cheguei no pincel Tô doidinho pra dançar Se tem mulher aí, chega pra cá A festa começou E não tem hora pra parar Catatau nos teclados Vai até o sol raiar Ah, ah, ah 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 Deu seu Ah, ah, ah Vai até o sol raiar 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 Esse é o sistema legal Vamos Olha, menino, e você sabe como me fascina Seus olhos bandidos me olhando Me pediram a segunda vez Eu também quero a segunda vez Faz aquele amor que a gente fez Agora há pouco, vamos fazer bem gostoso de novo Eu vou pegar você Eu vou pegar você, yeah, yeah E vou fazer amor, 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 amor bem gostoso Eu vou pegar você Eu vou pegar você, yeah, yeah E vou fazer amor, 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 amor bem gostoso É catatau do séclado Solinho, vem! E olha, menino, e você sabe como me fascina Seus olhos bandidos me olhando Me pediram a segunda vez Eu também quero a segunda vez Faz aquele amor que a gente fez Agora há pouco, vamos fazer bem gostoso de novo Eu vou pegar você Eu vou pegar você, yeah, yeah Eu vou pegar você, eu vou pegar você, e vou fazer amor, 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 amor bem gostoso Eu vou pegar você Quem tá com saudade tá me procurando Daqui a pouco ele tá encostando Sabe que sou louca e sem coração Mas quando ele liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ele roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ele é do sem sabalados Amigos pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Bora balançar Ela tá encostando Sabe que sou louca e sem coração Mas quando ele liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Eu mando logo a localização Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amigos pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Chama a cantada Chama a cantada Eu sou seu esquema preferido Essa esquema legal Eu cata tal dos teclados Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou te dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar na minha cama Quebrou a cara Vem quebrar na minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar na minha cama Quebrou a cara Vem quebrar na minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou te dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar na minha cama Quebrou a cara Vem quebrar na minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama De novo, passa, passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama De novo Alô, são pra galera do Balneário, eu sou o Jorge Em altos Fiauí Olha o morro no coração Isso é esquema legal E catatau dos teclados Chama Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby, eu não tô lá de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra beber o ar no centro Vamos para a praia, toma caldo e litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me senti mal Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo o mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tons, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração O tempo passou e eu me senti mal Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo o mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tons, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Repertório É isso que é legal É isso que é legal Eu chego no piseiro Vejo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rama Eu chego no piseiro Vejo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela não fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rama Chega pertinho dela Arruma, dá dá uma sentada Eu vou andar pra rama dessa safada E olha pra mim Assim se eu começava até o fim Eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Como a linda biela mistura Você sabe pra quê Eu sou, eu sou, eu sou Dessa noite toda Hoje eu sou sua garotada É meu boy Eu sou, eu sou, eu sou Dessa noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu boy Eu chego no piseiro Vejo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rama Chego no piseiro Vejo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rama Chega pertinho dela Arruma, dá dá uma sentada Eu vou andar pra rama dessa safada Parra de olhar pra mim Assim se começava até o fim Porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Como a linda biela no escurinho Você sabe pra quê Eu sou, eu sou, eu sou Dessa noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu boy Eu sou, eu sou, eu sou Dessa noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu boy Alô pra galera aí do Pato Goião Galera de Pazardo do Piauí E você é meu boy Você tá achando que eu sou chiclete Achiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação Mas queima dois bolheiros A farra e o paredão Eu tô chegando Prepara seu coração Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Você tá achando que eu sou chiclete, partiga agora e depois esquece Tu não me merece, mas o jogo virou, tô revertendo essa sua ação As rimandou escolher a terra e o paredão Eu tô chegando pra preparar seu coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, se marchar Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Mas se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Música Distribuidora Frango do Dia, em alto lugar A melhor, hein? Música Só você, no teu coração querido Já me vou vir com outro, mas não consigo te esquecer Aquele abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Aquela sentadinha que não tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta Eu tô com saudade Aquela sentadinha que não tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Alô, parceiro Zé Pintor, de Albus Piauí Música Música Só você, no teu coração querido Já me vou vir com outro, mas não consigo te esquecer Aquele abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Aquela sentadinha que não tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Aquela sentadinha que não tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, ó Eu tô com saudade Aquela sentadinha que não tem Volta bebê, volta neném, se não for você vai Ei, tô com saudade Aquela cidade que me tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ter dinheiro Bora cadastrar o teclado Que mais legal Show, papai Show A lição cedei, de algo longar, tamo junto hein O nosso som é massa e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Ventiladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Mas dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Bora azuis do gerador O nosso som é massa e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Estar na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Ventiladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos, chamega O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Isso é esquema legal Isso é esquema legal Já passou das doze e você ainda não chegou Não apareceu Somente o sono pra amenizar a minha dor Amor No meu quarto eu estou O sono me pegou De repente você do meu lado Te beijei, te abracei Me senti tão feliz com você Mais um barulho ouvi E quando eu acordei Que eu não te encontrei Pelo seu nome eu chamei E logo me desesperei Saiu correndo Te procurando Então chorei ao perceber Que foi só um sonho meu Já passou das doze e você ainda não chegou Não apareceu Somente o sono pra amenizar a minha dor Amor No meu quarto eu estou O sono me pegou De repente você do meu lado Te beijei, te abracei Me senti tão feliz com você Mais um barulho ouvi E quando eu acordei Que eu não te encontrei Pelo seu nome eu chamei E logo me desesperei Saiu correndo Te procurando Então chorei ao perceber Que foi só um sonho meu É o TV dos Produções Isso é catatal dos teclados Que foi só um sonho meu É o TV dos Produções É o TV dos Produções Eu sou um sonho meu É o TV dos Produções Esquema legal E aí Fazer muito tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo no bumbum Ficando tará, doido pra saber Será que é hoje que eu vou pegar você novinha? Fazer muito tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo no bumbum Ficando tará, doido pra saber Será que é hoje que eu vou pegar você? Cada um de sinta com carizão não pode se apaixonar Você tá num macete só não pode se apaixonar Cada um de sinta com carizão não pode se apaixonar Vou sentar numa sedição, não pode ser pai Cadane, senta, senta, senta devagar Cadane, senta, senta, senta devagar Cadane, senta, senta, senta devagar Cadane, senta, senta devagar Luquinhas do Gerarô É catatau dos teclados Corrinha fazemos até pouco, eu tô aqui de olho em tu Com os amiguinhos, mexendo o mundo Tô ficando darado, doido pra saber Será que é hoje que eu vou pegar Corrinha fazemos até pouco, eu tô aqui de olho em tu Com os amiguinhos, mexendo o mundo Tô ficando darado, doido pra saber Será que é hoje que eu vou pegar você Cadane, senta com carinho, só não pode se apaixonar Vou sentar numa sedição, não pode se apaixonar Cadane, senta com carinho, só não pode se apaixonar Vou sentar numa sedição, não pode ser pai Cadane, senta, senta, senta devagar Cadane, senta, senta devagar Senta devagar Vamos de mais sucesso, esquema legal Você devia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá E o que eu dei pra você? Tudo, tudo o que tinha pra sair do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Se não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se uma palavra, aí será Não faltou esquema Do pé da morena Do beijo da morena Você devia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá E o que eu dei pra sair do que adiantou Nada, você só queria me usar Se eu não conseguir dormir Se não é cafeína, é culpa da morena Se não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se eu não conseguir ter caprichado menos no beijo Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada, aí será Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Música Alisson CD Moral Música Meu pedaço de pecado, de corpo falado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do teu lado e falar no ouvido Que você é a mais bonita pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer um saqueiro feliz e verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo, eu tô com saudade Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez foi pouco, era o teu corpo no último mês Vou querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouquecer E a gente fez foi pouco, era o teu corpo no último mês Meu pedaço de pecado, de corpo falado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do teu lado e falar no ouvido Que você é a mais bonita pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer um saqueiro feliz e verdade Vem matar logo o desejo, quando te vejo, eu vou com saudade Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez foi pouco, era o teu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez foi pouco, era o teu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez foi pouco, era o teu corpo no meio Música Transcrição e Legendas Pedro Negri